A gente volta com o Albert, vamos lá com o Albert Silva novamente, porque hoje é segunda-feira, é dia da gente começar a semana bem informada, atenção você que está à procura de emprego, quer mudar de trabalho, de serviço, na Casa do Trabalhador tem muitas vagas para esta semana, a semana começando com mais de 100 oportunidades de emprego, Albert Silva, e quais são as vagas que você destaca para esta segunda-feira? Bom dia! Oi Ana, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência mais uma vez, pois e manda começando aí com várias oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho, viu? E se você quiser dar um pulinho lá na Casa do Trabalhador, vai lá, dá um pulinho lá, conversa com o pessoal que fica na Rua Munir do Tomé, número 86, no centro, o pessoal atende das 7 da manhã até às 5 horas da tarde, viu? Vamos para algumas oportunidades que disponível para hoje, ó, como oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, são 7 vagas, operador de caixa são 5, operador de câmera, tem operador de empilhadeira, tem operador de máquinas fixas, em geral, que são 10 oportunidades, tem padeiro, confeteiro, duas oportunidades, ó, para porteiro são 6 vagas, viu? E recepcionista de hotel, uma vaga, então faz o seguinte, dá um pulinho lá na Casa do Trabalhador, na Rua Munir do Tomé, número 86, ou você pode baixar o aplicativo MS Contrata Mais, viu? Esse aplicativo, o que acontece? Dá mais agilidade para você, né? Com hora marcada, você vai ser atendido com hora marcada, então não vai precisar pegar fila, é bem mais comodidade. Então, baixa o aplicativo no seu celular, MS Contrata Mais, para você ter mais comodidade, e ficar sabendo aí das oportunidades que estão aí no mercado de trabalho, viu, Ana? São mais de 100 oportunidades, basta só o pessoal procurar, correr atrás, lá na Rua Munir do Tomé, número 86, o pessoal atende mais uma vez, das 7 até as 5 horas da tarde, sem horário de almoço, e tem um telefone lá também, viu, que eu vou passar para você, que é o 3929-1938, e eu volto com você, Ana.